Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. O Repórter 10 vai chegar até a central de flagrante onde os policiais da força tática do 13º batalhão consegue fazer a prisão de um pedólogo que estava dentro do ônibus já tirando o short de uma criança de 5 anos. O Repórter 10 vai chegar no local. Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. Olha ai rapaj tu tava, pelo average. Explique ai como foi走 ne знаюев o briciclete aí eu tava sentado e sombra e bota a menina as pernas meus pés. dela botar né, porque tava lotado. A senhora mandou a criança sentar na perna dele, acabou de falar aqui pro repórter. Não, a moça lá pediu pra sentar na perna dele, ela porque o homem tava lotado. Certo, e aí? Aí eu tava só observando ele, que eu já tava, já desconfiando dele. E aí eu vi ele, ele desabotuando a roupa dela, aí eu mandei ele parar com isso, só isso. Aí quando bota a pessoa na perna, a pessoa bota a mão pra segurar, a pessoa tá escorregando. Certo, aí. Aí, aí todo tempo segurando. Aí, aí a mulher vizinha, vem aqui. E a mulher disse, eu não vi nada ele fazendo isso. Tava mentindo. Mas que tiraram a roupa da criança? Não, tirei de jeito nenhum pra essa luz. Como é seu nome? Antônio. Aí você já tava com... Não, 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 senhor. Rapaz, esse rato tem sessenta e dois anos. Ele tem vinte e seis filhos. Vinte e seis filhos, vai. A mulher que mandava lá, que tava abaixado lá, aí eu não sinto bem, de jeito nenhum. Você tirou a roupa da criança? Não, não. Uma criança de cinco anos de idade, aí ó, você tá aqui ó, a moça tá com a roupa aqui. O fechicleta não presta, meu amigo. A mãe da vítima disse que ele tentou realmente, que ela viu ele tentando tirar a roupa dela dele no ônibus. Chegou a tirar a roupa da criança? Chegou a tirar? Não, começou a tirar. Quando ele apagou a luz, ele começou a desabotar o choque da criança e tirou as segundas informações da mãe da vítima. E quando nós chegamos no ônibus, a criança tava chorando muito, muito, muito. A prova tá aqui, você tá com... O fechicleta é quebrada, não presta. É quebrada aí, você pegou a criança aí, e agora qual é o processo? Como é, policial? É, levar até a autoridade policial pra fazer o flagrante dele. A criançazinha tá aqui, a mãe, os policiais da Força Tática, realmente a gente tá vendo a chegada aqui da criançazinha ali, ó. A mãe viu tudo, e aí os policiais fez a prisão aqui na região do Monte Verde, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.